Opa! Quanto tempo! E aí, como estão as coisas? Bem melhor agora. Por quê? O que aconteceu? Tive uns problemas de saúde, mas tô ótimo. Você não acredita, agora eu tenho uma equipe completa responsável pela minha saúde. Não, diferente de tudo que eu já vi. Mas também, morando fora, né? Nada, tô em casa. Uou, como a pantufa cresceu! Você não precisa ir longe pra ter um plano de saúde de primeiro mundo. Chegou o Unimed Personal, inspirado nos modelos que são sucesso e referência em cuidado no mundo todo. O Personal é diferente de tudo que já viu. Você conta com atendimento personalizado, proximidade, tecnologia e facilidade no agendamento. Acesse personal.coop.br e descubra um novo jeito de tratar a saúde dos colaboradores da sua empresa com uma experiência personalizada. Unimed Personal. Cada vida, um cuidado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.